Olha só pessoal, compartilhando com vocês, essa pasta aqui é uma das pastas que a gente está preparando para quem vai fazer a Power Class presencial. Dentro dela tem algumas coisas que eu vou mostrar. Acabou de chegar, esse caderno específico para quem vai fazer presencial a Power Class, dia 24 de junho agora, lembrando, lá no auditório da Plataforma Internacional em Alphaville, que é próxima de São Paulo, que é no complexo ali do Pablo Marçal, e a gente vai fazer ali no auditório principal, onde cabem 220 pessoas sentadas com mesas, assim, pretas, de madeira, para que vocês possam fazer todos os exercícios e ativações que nós vamos fazer juntos. Das 9 da manhã até as 21 horas, será uma classe de pessoas poderosas, por isso Power Class, tá? Para colocar vocês na prática e na teoria, porque a teoria vocês já estão fazendo em casa, e quem ainda não está fazendo vai poder começar assim que desejar. São 13 horas de aulas teóricas, mas para quem vai presencial vai ter essa pasta exclusiva, né? Que eu fiz questão de produzir e agora eu estou começando a assinar. E eu acho que eu vou ter um trabalhão danado, né? Porque... Olha a canetinha. Essa caneta também serve para escrever no celular, tá? A canetinha também está personalizada. Eu acho que eu vou ter muito trabalho, porque olha só. Quanta coisa eu tenho para fazer para cada um de vocês que vão participar da Power Class presencial, tá? Para quem vai fazer online, a gente não tem como mandar essa pasta, porque são pessoas que estão fora do país, em estados distantes, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Isso é o segredo que está guardado em sete chaves. Não é a mandala, a lei da atração. Não é isso que tem aqui dentro, tá? Ó. Esse é o amuleto. Mas está tudo aqui, ó. Eu mesmo gosto de montar essas coisas para as pessoas. Cada um da nossa equipe tem uma função, e essa função é minha. Então, eu tenho que produzir tudo isso mão a mão, item a item, para cada um dos participantes que estão se inscrevendo. O auditório, ele tem lugar para 400 pessoas, mas a gente dividiu pela metade, porque justamente a gente quer mesas, né? Para cada uma das pessoas. Então, tudo isso a gente vai fazer juntos, né? São coisas que a gente vai abrir frequência. E juntos, nós vamos fazer tudo isso. Carta de compromisso pessoal. Nós vamos fazer a carta de gratidão dentro do tempo do não tempo. Isso é a parte última, tá? É o último fechamento ali, lá para as 8 horas da noite. Durante o dia, a gente vai fazer ativação da pineal, limpeza mental, psíquica, profunda. Com egrégores, mentores espirituais. Vamos fazer retirada de implantes mentais. Carta da gratidão dentro do tempo do não tempo. Nós vamos fazer tudo comigo, como se eu fosse o professor de escola mesmo, tá? Só que vocês vão estar em estado alterado de consciência. E a gente vai fazer juntos com música vibracional e desdobramento, né? Inclusive, a estrela de poder pessoal, nós vamos fazer juntos também. Então, assim, quem for fazer Power Class, dificilmente vai voltar a mesma pessoa. Porque as coisas começam a acontecer realmente, né? Depois de 15 anos escrevendo, né? Desde o primeiro livro que virou best-seller, que era O Poder da Lei da Atração mesmo. E eu não tenho nenhum aqui pra contar a história. Eu tenho meus livros aqui antigos, né? Esse aqui foi de 2008. E ele foi best-seller também. Chegou a vender 80 mil cópias. Mas esse livro, A Lei da Atração, eu tenho só o CD que na época saiu junto com o livro. Ele tá até meio apoierado. A capa era essa, né? Ele vendeu mais de 100 mil cópias em apenas dois meses. Por isso virou best-seller. Aqui tem o Grande Pulso, com a capa antiga de 2010. Curiosidades aí pra vocês. E mais outros livros que eu não tenho mais. Olha só o Povo Azul na versão. 2010. Capa antiga. Essa é a capa nova. Nova não, né? 2012. Mas é isso, pessoal. Temos muito trabalho pela frente. E pra quem vai presencial, eu vou fazer com muito carinho. Prepara um a um. Dia 24, vocês chegam lá no auditório e recebem essa pasta lacrada, fechada e já com essa energia de poder e vitória. Essa mandala da Lei da Atração, eu criei baseado exatamente na molécula da água sendo energizada com a frequência da gratidão por um monge tibetano feita pelo doutor Emoto, que já é falecido, japonês, né? em 2007. Então, quando a molécula da água recebe a energia da gratidão, ela fica com seis pontas como se fosse uma estrela e um centro. Esse eu chamo de centro de sinergia, né? O seu centro de sinergia é a mesma coisa. Na Power Class, é isso que vocês vão se tornar. Pessoas reconectadas dentro do centro de sinergia de vocês e com a capacidade vibracional capaz de atrair tudo o que é seu, né? Que é seu por direito daquilo que você deseja em todos os sentidos da sua vida. Relacionamento, saúde, financeiro, prosperidade e abundância. Vibração e reconexão corpo, mente e espírito e atração de oportunidades e pessoas maravilhosas em sua vida. é assim que deve ser e assim será. Gratidão, então, a todos. Quem quiser falar com a nossa equipe, a Cintia, ela atende vocês pelo WhatsApp e ela está exatamente preparada para ajudar vocês a tirarem dúvidas e se inscreverem se sentirem que é o momento de participar de um curso desse de extrema elevação vibracional. e extrema transformação. Eu estou junto com vocês, eu sou o responsável por esse supercurso com muito conhecimento de causa e muita experiência no caminho das pedras. Depois de 15 anos eu compreendi exatamente como essa lei funciona e eu posso ajudar vocês. se vocês quiserem realmente estão convidados, convidadas, gratidão. e até a próxima. E aí Amém.